Lene, Manaus está um caos, Amazônia. Eu não sei se vocês lembram, mas teve uma live que eu fiz, eu falei que tinha um acontecimento que ia chamar a atenção de Manaus. E esse acontecimento chegou. Complicado, né? Complicadíssimo. Tem mais coisa para acontecer em Manaus. É, em Santa Catarina eu estou observando tudinho, estou vendo tudinho. Pessoal que mora em Santa Catarina, está na hora de vocês gerar uma frequência diferente, sabia? Tem que fazer uma frequência, uma frequência diferente. Aqui um temporal, muita chuva, alagamento. Muito triste nosso estado de Santa Catarina também. Eu estou acompanhando, estou vendo. Muito, muito, muito denso. As coisas estão mudando, o planeta está mudando. Vocês viram ontem o vídeo do Kaique Brito, todo feliz, falando e tudo. Ainda está assim com um pouco de dificuldade, né? Para falar, mas é normal, por causa da intubação. Quando eu fiquei entubada, né? Devido ao aneurisma, eu também fiquei com um pouco de dificuldade. Porque aquele cano fica na garganta, é muito esquisito. Aí, depois foi voltando e ficou tudo normal. Aí eu peguei e comentei, né? Falei, aproveita a sua segunda chance. Você sabe que você é bom. Então, aproveita. Sim, ele tem muita vida aí para viver, muita coisa pela frente. Eu lembro que quando aconteceu isso, eu fiz a previsão, tudo. Fiz uma visita a ele, que eu consigo fazer isso. O povo me mandando mensagem no direct, falando que eu previ que ele ia morrer. Aí eu falei, eu não. Eu, Zita, que nunca falei isso. Lênia, uma dúvida. Como você descobriu o seu aneurisma? Eu estava fazendo uma live. Tinha 18 mil pessoas na live no dia... Se eu não me engano, dia 18. Dia 18 de maio de 2020. Aí eu comecei a ficar vermelho, vermelho. E uma dor de cabeça terrível. Eu saí da live, retornei, depois saí de novo. E fiquei cinco dias em casa sentindo muito... Não, foi oito dias em casa sentindo muita dor de cabeça. Nada passava. Nada, 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 nada. Até que eu... Eu... Me deu amnésia. Eu não sabia que era a Duda, não sabia que eram meus cachorros, não sabia que era o Murilo. Aí o Murilo pegou e me levou no hospital. E foi onde foi detectado. A fissura já tinha... Era tido uma fissura. Eu dei muita sorte. Porque geralmente quando tem fissura, a pessoa tem sequela ou morre. Aí fizeram essa cirurgia daqui e a última é igual eu falei. Daqui pra cá, eu tenho três placas de titânio e seis parafusos. Parafuso aqui, parafuso aqui, parafuso aqui. Eu sou o Wolverine. Outra coisa que eu estava vendo, apareceu uma menina falando que é a filha do Leonardo, né? Eu falei sobre isso? Eu falei, ó, o Leonardo vai descobrir que tem um filho aí. E vai aparecer. E apareceu. E no que eu estou sentindo, pode ser que o DNA venha de forma positiva. Que possa vir a ser filha dele, sim. Deu uma canalizada, não fiz 100%, mas um pouco que eu deu... A frequência está mostrando que ali tem uma ligação. Não pode ser que ela seja filha, sim. Do Gustavo Lima, quando saiu, né? Que o Gustavo Lima, que a mulher falou, que a menina era filha dele, não sei o quê. Eu mandei para a Andressa Suíta. A Andressa Suíta vai fazer o DNA, mas é negativo. Não é filha do Gustavo Lima. Não é. De jeito nenhum. Não é. O Zezé de Camargo também. O Zezé de Camargo, como eu falei, no programa que eu passei, o Zezé de Camargo também vai ter que passar por um teste de DNA. É um menino que vai aparecer dizendo que é filho dele. Lá nessa Camargo, se prepare, minha filha, tu vai descobrir um novo irmão. Esse relacionamento da Vanessa mais o da Dolabella estava tão bom, né? Estava tão bem alinhado, começou a desalinhar. Eu não vejo que eles vão permanecer mais tempo juntos, não. Vai desalinhar tudo e seguirem vidas separadas novamente. E a Sandy, falei que esse término não é definitivo. A Sandy vai voltar com ele. A Sandy vai ser mãe de uma menina. Lucas Lima. Sim. Eu ia falar sobre a guerra, mas eu prefiro fazer energização. E fazer os mantras. Vocês viram que minha cara está meio assim hoje? Foi mantras que eu fiz. E pensando na brutalidade de tudo. E você olha tudo com tanta impotência, né? De ver tanto sofrimento. E só se levanta a bandeira de paz pra um lado. Todo mundo, oração por Israel. Só que todo mundo tá esquecendo que do outro lado também tem pessoas inocentes que não tem culpa dessa guerra. Assim como morrem pessoas inocentes em Israel, tá morrendo gente inocente também do outro lado. Eu vi uma mulher num comentário que me assustou. Colocaram lá a bandeira, vamos pedir paz em Israel, não sei o que. A mulher embaixo colocou assim. Que a ira de Deus se abata sobre o Hamas, que mate todos. Eu fiquei assim. O que que passa na mente de uma pessoa dessa? Uma pessoa dessa não serve pra estar na minha vida como amizade. De jeito nenhum. Quem tem que pagar são os que estão fazendo tudo errado. Mas lá nessa cidade também que tá lutando contra Israel, também tem pessoas boas que não tem culpa disso. Também tem pessoas inocentes. E um tá atacando o outro e matando também. Não é só um lado que tá matando, é os dois lados. Então assim, o meu pedido de energização, igual eu fiquei ali embaixo bastante tempo. No meu cantinho, perto da árvore, dos pássaros. Foi pedindo pra acessar tudo. Tudo. De dois lados. Não pense só, não. Quantas crianças inocentes não morreram nesses dois lados. Eu vi uma cena hoje que eu entrei em choque. Eu chorei muito, por isso minha cara tá inchada. Eu chorei muito. Cara segurando o bebê todo mole. Então assim, os dois lados são cruéis. Não é só um lado, é os dois. Porque os dois lados estão derramando sangue inocente. Os dois lados. Eu não entendo como que as pessoas conseguem fazer tudo isso e simplesmente chegar, colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Eu não consigo. Eu fico pedindo respostas sobre isso. Sabe? Como, como? Como consegue? São vidas. Quantas crianças nesse momento não estão correndo desesperadas? Porque perdeu o pai, perdeu a mãe. Perdeu proteção. Então, pra mim, os dois exércitos, tanto da parte de lá como da de cá, são cruéis. Nenhum estão pensando na paz. Nenhum. Nenhum. Sinto muito. Mas nenhum lado tá pensando na paz. Na paz dos inocentes. Que não tem culpa de nada. De nada, de nada, de nada. De nada. É muito triste tudo isso. Muito triste. Brutal. Cruel. Cruel de uma maneira assustadora. Assustadora. Mas, como eu disse, as coisas vão acontecer. Algo muito maior que isso vai acontecer. Porque, senão, o próprio humano vai destruir esse planeta. Quantas algivas nuclear tem? E se um país soltar em outro, o outro vai soltar. E adeus todo mundo. Foi dado muita tecnologia pra nós aqui, com uma inteligência não muito boa. Né? Então, assim, aqueles que deram vão intervir. Vão intervir. Quando eu vejo a pessoa falar assim, é tudo isso que tá acontecendo. Cara, eu não concordo. É a minha opinião, respeito a sua. Mas eu não concordo. Eu vejo muita gente falando, ah, dessa guerra, que tudo que tá acontecendo no mundo é porque Jesus tá voltando. Peraí. Peraí. Um cara que foi muito inteligente, foi o puro amor e sabedoria, pra ele voltar tem que acontecer tudo isso? Tudo isso, eu não concordo. Eu não concordo que isso seja real. Eu não acredito que isso seja real. Eu não acredito. Mas é a minha opinião, respeito a de todo mundo. Mas se for pra Jesus voltar, ter que viver tudo isso, ter que estar acontecendo tanta coisa ruim pra ele vir, eu não acredito. Eu não acredito. De jeito nenhum. É muito denso tudo isso, muito denso. Muito, 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 muito denso. E lamentável. E lamentável, lamentável. Mas eu acredito muito na intervenção maior que tá chegando. Porque senão o ser humano vai destruir o planeta. Ele vai destruir o planeta. A gente tem cada bomba, gente. Pelo amor de Deus, se um país jogar num, o outro vai jogar e vai respingar em todo mundo. O planeta vai... Entendeu? Exatamente. Foi aqui, ó. Animais de estimação. Jesus é paz. Falou tudo. O amor de Jesus é paz. Inteligência. Sabedoria. Respeito. União. Falou e resumiu tudo. O que eu queria dizer. Entendeu? É dessa forma. É dessa forma. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa pra acontecer. E a Amazônia, é bom tomar conta da Amazônia. É bom cuidar da Amazônia. Porque tão destruindo tanto a Amazônia e o efeito tá... Tá vindo. Tá vindo. Essa fumaça misteriosa aí, minha filha. É tudo de desmatamento. A Amazônia faz... Olha, a Amazônia faz uma diferença tão grande pra esse planeta, vocês não têm noção. Pro equilíbrio do planeta. Entendeu? Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto